Naveguei com sucesso entre a higiene e o batismo, entre o catecismo e o ceticismo, a idolatria e a iconoclastia, o ecletismo e o fanatismo. Será que isso tem alguma coisa que ver com arte? Como é que o museu vai expor isso? Eu sou louco, sou palhaço, sou tudo, graças a Deus, o importante pode fazer tudo, sou livre. Estamos vivendo um momento em que a cultura dá um voo rasante, mas ao mesmo tempo eu vou alçando voo, quem viver verá.